E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a nossa videoaula número 1. Primeiramente, deixa eu me apresentar. O meu nome é Alexandre, eu sou Auditor Fiscal do Trabalho no Estado de Alagoas, atualmente lotado na Superintendência em Maceió. E o nosso objetivo com essas videoaulas é levar para o público em geral, estudantes, profissionais, interessados na área, o lado prático das normas regulamentadoras, as famosas NRs. Então o objetivo dessas nossas videoaulas é apresentar uma opinião pessoal, nada disso é institucional, nada disso é opinião declarada do Ministério do Trabalho, é a opinião de um auditor com base naquilo que ele encontra no dia a dia da fiscalização. E é isso que a gente vai tentar passar ao longo desses nossos encontros, ok? Para falar sobre as normas regulamentadoras rapidamente, a partir da próxima videoaula, a gente vai entrar em cada uma delas mais atentamente. Então, nessa nossa primeira videoaula, a gente queria falar que as NRs são de observância obrigatória para seletistas, ou seja, para os trabalhadores que têm a carteira de trabalho assinada com base na CLT. Por quê? Porque se eu sou funcionário público federal, por exemplo, que é o meu caso, e o meu regime de trabalho não está com base na CLT e sim no estatuto, para mim, não precisa ser cumprida a NR. Lógico que existem exceções e a gente vai comentar sobre essas exceções ao longo dos nossos encontros. Mas, num primeiro momento, as normas regulamentadoras são de observância obrigatória para seletistas, ok? Elas são confeccionadas por grupos tripartites de trabalho. O que são esses grupos tripartites? São grupos formados por representantes do governo, das empresas e dos trabalhadores, que sentam e estudam maneiras de levar segurança para aquela determinada atividade econômica. Por exemplo, representantes do governo, Ministério do Trabalho, Fundacentro, Agência Nacional do Petróleo, Corpo de Bombeiros, tá? Exemplos de representantes dos empregadores, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria, dos transportes, da agricultura, enfim, representantes que tenham voz de decisão. Por quê? Porque, uma vez que a NR tem que ser cumprida pelas empresas, as empresas têm que ter sua voz no momento em que essas normas são confeccionadas. Aí entra a importância dos representantes dos empregadores na confecção das normas, tá? E representantes dos trabalhadores, Força Sindical, CUT, União Geral dos Trabalhadores, tá? São exemplos de representantes de cada uma dessas entidades, desses grupos tripartites de trabalho. E, como a gente já falou, as NRs têm base na CLT. Por isso que elas são obrigatórias apenas para os seletistas. É a mesma coisa. Vamos supor que o regimento interno de determinada empresa tenha determinada regra. A gente não pode passar aquela regra para todas as demais empresas. Num exemplo, pobre, é mais ou menos isso. Já que as normas regulamentadoras têm base na CLT, elas são aplicadas, aplicáveis, melhor dizendo, apenas para os seletistas. Melhor, tem a sua aplicação obrigatória apenas para os seletistas, ok? Por exemplo, artigo 157, inciso 1. Cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Outro exemplo, artigo 161, 161. O delegado regional do trabalho, atualmente chamado de superintendente regional do trabalho. À vista do laudo técnico do serviço competente, que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador. Nós vamos falar sobre grave e iminente risco num momento oportuno. Poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento ou embargar obra. São dois artigos que a gente trouxe para esse nosso primeiro encontro para exemplificar artigos na CLT que dão base ao cumprimento, a fiscalização e a observância das NRs. Ok, pessoal? Nesse nosso primeiro encontro, nós ficamos por aqui. Lembrando que aí em cima, no nosso blog, sabinosst.blogspot.com, vocês encontram vários artigos, vários depoimentos, vários comentários a respeito desses nossos encontros. Qualquer dúvida, é só jogar blog do Sabino nessas ferramentas de pesquisa na internet, o Google, por exemplo. Vai aparecer, certamente. E nós estamos à disposição no Facebook. É só jogar o nosso nome completo, Alexandre Sabino de Oliveira, que o nosso perfil vai aparecer. Temos a nossa fanpage também no Facebook, SST na web. É o mesmo nome, tanto para a nossa fanpage, em que a gente traz atualizações diárias, de acidentes de trabalho, de parcerias na área de segurança do trabalho. Então, para quem quiser ficar atualizado diariamente a respeito do que acontece na prática com relação ao cumprimento ou ao não cumprimento das NRs, fica aí a nossa opção. Temos o nosso site também, o SST na web, em que nós deixamos todos os links para essas videoaulas disponíveis. Deixamos vários artigos, vários documentos, várias notas técnicas disponíveis para download. E temos também o nosso perfil no Twitter, Sabino SST, tudo junto, que também nós trazemos atualizações diárias na área da segurança no trabalho. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.